No vídeo de hoje eu vou fazer o desafio da moeda na piscina Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos Se você quiser assistir o desafio da moeda na piscina, clique aqui Ou o desafio de arminha de água na piscina, clique aqui O desafio é atravessar a piscina sem tombar a boia Vamos lá? Eu vou sentar na boia A minha boia é uma tartaruga 3, 2 e... Uh, não caí, agora vamos voltar É fácil, hein? Uh, que refrescante Muito divertido Vou tornar esse desafio mais difícil Vou tentar atravessar a piscina com calda de sereia Será que dá? Vamos ver Tcharam Agora vamos ver se dá certo 3, 2, 1 e... Já Ih, fui bem mais devagar Agora vamos voltar A boia não tombou, mas está bem mais devagar Bom, então deu certo É isso, esse foi o desafio na piscina de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei para me incentivar Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo Adicione esse vídeo nos favoritos E até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma